Música São seis e meia, Letícia Pinheiro e Joana Gama. Oi é... Letícia, temos aqui um convidado especial. Letícia vai fazer-lhe algumas perguntinhas caso consiga falar. É, quase, não. É que temos aqui, é só, o maior surfista português de todos os tempos, o Tiago Saca Pires. Tiago, olha, muito bem-vindo ao T0 aqui da Mega Hit. Só obrigada por nos dar o orgulho de estares aqui, roubares o tempo dos concertos aqui no Góquio e no Rio, e visteis aqui ao T0. Olha, eu sei que estiveste no WTC, verdade? Andaste por Bali, Califórnia, Brasil. Onde é que te falta ir mais, rapaz? Boa tarde a todos, a todos os ouvintes da Mega FM. Não sei, faltam-me uns destinos ainda. Mas estou a guardá-los com muito carinho. Este ano já estive na Austrália, estive em Bali, estive em Brasil, Califórnia. É, não é? Que isso sabe. Vou voltar a sair para Bali porque segunda-feira que vem, por isso vim a Portugal uma semaninha. E foi bom? Foi bom regressar a Portugal? É sempre bom regressar a Portugal. Adoro estar aterrando. Já me orgulhaste desde que chegaste nas nossas águas? Já, já, já. Olha, e quando tu foste nomeado para os Globos de Ouro, como é que foi essa experiência? O que é que significou para ti? Foi simpático, tive que ter a minha mãe para me comprar um fato, porque não estava cá. Brutal! Vim direto, vi direto, cheguei no dia dos Globos, mas acho que acima de tudo foi uma vitória para o desporto em si, para o surf ter sido um surfista nomeado, porque o surf há uns anos atrás era um desporto marginal, eram todos hippies e drogados, hoje em dia cresceu e tem vindo a evoluir muito e a consolidar-se como um desporto e pronto, e essa nomeação foi uma vitória. Conta-me só uma coisa, eu vi no teu Facebook, que eu sou uma rapariga de pesquisa, não é? Eu vi no teu Facebook tu a dizeres que havia um problema qualquer com as cadeiras do Coliseu, Conta-me mais a sua história. Assume, Tiago, assume. Conta lá, que leira descompetável. Eu estava cansada de viagem, estava cheia, estava com um jet lag horrível de 6 horas, por isso foi difícil estar 3 horas sentado no Coliseu. Calculo. Olha, e a tua passagem aqui do Lula no ST0 não estava completa sem ires à praz? O jogo da praz. É basicamente o quantos queres, para quem esteja lá em casa e conheça por cocas, é o cocas, é o cocas, para quem não conheça, nem um, nem outro, basicamente é aquelas coisas que metes na mão, feita de papel, e que pedes quantos números, fazes 1 e 2, 1 e 2, depois colhe uma pergunta e temos a resposta do Tiago. Tiago, quantos queres? Se mete medo, assim. Se assustou. Não tenho, só tenho. Sou eu ou o papel, não percebi? Não, não, o papel. Ah, ok, brinca. Essa forma. E estará a correr pior. Quantos queres? Pode ser 147. Não consigo, só leiro. Não consigo. Não consigo. Então pode ser 3. 3. 1, 2, 3. 3. Colhe-lhe uma pergunta, um número. 1. 1. Vamos à pergunta, número 1. Para o surfista, número 1 português. Que bonito. Não há muita gente que saiba, mas sou muito bom a... Sem ser isso. Não, Joana. Não, sem ser isso do surf. Ninguém pode saber. És muito bom a... Cozinhar. O quê? Isso agora. Ok, tu não me digas que tu és o homem perfeito, o maior surfista português sabe cozinhar. Não, mas o pé dá-me para comprar fadas para os Globos de Ouro. Muito tempo na estrada, muito tempo na estrada. On the road, como se costuma dizer. Tem que saber alimentar bem. Não, adoro comida italiana. Comida italiana. Olha, outra coisa em comum comigo. Notícia, chega. Notícia, sou a que estou ao lado dele. Tu depois vais poder ver o vídeo em mega.fm. Tens lá tudo. Perguntas no Facebook ao Tiago Sá, que ele ainda vai ficar aqui mais um pouco connosco. Não é, Notícia? Exatamente. Tiago, olha, um grande beijinho. Obrigada por nos ter ajudado. Obrigado a vocês. Um beijinho grande e um bom Rock in Rio para ti. Ok. Obrigado. 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 Obrigado.